Tô, mas vou te botar na rede Tô na puxada de rede que eu trouxe meu Olá, meu nome é Rodrigo, grupo de dança, aqui é a Gi e a gente vai fazer uma aula de forró olhando o vídeo do Daniel Freire e da Clarice e a primeira movimentação que a gente vai fazer da base vai abrir, levar atrás, fazer um balanço e sair vai fazer isso primeiro faz a abertura abri, voltou agora a gente entra, não ficou sentado mais atrás um, dois e abre na hora de abrir, a gente vai parar no balanço fez esse balanço, só volta pra baixo e acabou não é a forma que ele sai vai fazer a forma toda do passo dele só na última aula mas é só isso vou de novo abriu, voltou entrou atrás, fez a aplicação volta pra trás e a parte ok? ok? eu tô mais contigo na rede fui na puxada de rede eu dou sem meu olá olá, meu nome é Daniel, como eu te dança Regina Garcetti eu dou uma aula de samba, guarda do vídeo da carne e do Adriano Ribeiro é... o movimento inicial que a gente vai fazer é a continuidade pra... da salva dele e o movimento inicial que a gente vai fazer é o título de assalto vai com o atuado vigia e acabou só isso como é que faz isso? tira a dama lá dá um gancho traz a dama lá pro outro lado e gira lá pra trás e volta na base já tá na mesma posição então de novo mais uma vez levou a dama pro lado traz girou pro outro e fez quase ok? e a dama pra mim e a dama pra mim e a dama pra mim Olá, meu nome é Altair, do Dança e eu sou a Elaudia e eu sou uma aula de colé é... fazia um vídeo de uma escola de dança que eu vou colocar na descrição pra vocês o que é o primeiro movimento que a gente vai ter nesse vídeo? aqui a primeira coisa um giro, a gente vai fazer um leque e depois um trocadinho só que nessa postura diferente, como é que a gente entra nela primeira coisa, na hora de fazer um giro vem com a mão esquerda, traz a dama, troca de mão e dá o peito para a dama, então é o peito do cabareiro que encosta as costas da dama daqui, dar suporte para ela, a gente faz um leque só para preparar a dama fez esse leque, a gente já pode começar a dar seu trocadinho vai para trás, abre, a frente abre, atrás, abre, a frente abre, atrás, abre, a frente para sair quando for atrás, faz a dama e volta para baixo de novo, em base fez o giro, deu o peito para a dama deu a mão fez um leque entrou deu trocadinho voltou e vai acabar ok? grazie aipsa